da 37ª Sessão Ordinária da 4ª Sessão Legislativa da 18ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina realizada em 26 de abril de 2008. Presidência, deputada Dirce Heidescheid. Secretaria, deputado Padre Pedro Baldeceira, secretária d'Or. Às 9 horas do dia 26 de abril do ano 2018, nesta cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo coro regimental, a senhora presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Padre Pedro Baldeceira para, como secretária d'Or. Proceder à leitura da ata da sessão anterior, que, na sequência, foi aprovada sem restrições. Expediente. A senhora presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Breves comunicações. Ocuparam a tribuna os senhores deputados Ismael dos Santos, Rodrigo Minoto e Natalino Lázari. Grande expediente. Neste horário, destinado aos partidos políticos, ocuparam a tribuna os senhores deputados doutor Vicente Caro Preso, pelo PSDB, Neudi Sareta, pelo PT. Ordem do dia. Não havendo matérias a serem deliberadas, na sequência, a senhora presidente, por solicitação do senhor deputado Irceu Dresch, com aquiescência dos líderes dos partidos, suspendeu a sessão, a fim de que o senhor presidente do Sindicato dos Engenheiros Agrônomos de Santa Catarina, SEAGRO, senhor Eduardo Medeiros Piazera, fizesse uso da palavra para falar acerca das reivindicações e o fortalecimento das empresas públicas agrícolas. Logo após, e mantendo a sessão suspensa, a senhora presidente, por solicitação do senhor deputado Darcy de Matos, com aquiescência dos líderes dos partidos, concedeu a palavra ao senhor vice-presidente da Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina, FASISC, o senhor André, para falar acerca da expojeção 2018. Por fim, ainda com a sessão suspensa, a senhora presidente, por solicitação do senhor deputado César Valduga, com aquiescência dos líderes dos partidos, convidou o senhor procurador-chefe do Ministério Público do Estado de Santa Catarina, senhor Alfredo Raque, para falar sobre a campanha nacional Abril Verde. Ato contínuo, a senhora presidente reabriu a sessão e anunciou o próximo horário que seriam explicações pessoais. Não houve oradores inscritos. Nada mais havendo, a senhora presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra solene para hoje, às 19h, no município de São Bento do Sul. Para constar, eu, terceira secretária, ela veio apresenteada. Obrigado, deputada Ana Paula Lima. Em discussão, o ato acaba de ser lida, não houve no que quer discutir, em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está aprovado. solicito à assessoria que proceda à distribuição do expediente. Breves comunicações. Inscrito para falar. Deputado Padre Pedro. Na sequência, o deputado César Valduga, da sua... Ah, desculpa. Nós vamos, como se trata da sessão da manhã, vamos direto ao horário dos partidos. O primeiro partido inscrito, ou melhor, pertence ao Partido dos Trabalhadores, por até sete minutos. Com a palavra, o deputado Neodis Areta. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, hoje, dia 2 de maio, ontem nós tivemos eventos em todo o Brasil, relacionado ao 1º de maio. Um dos maiores deles, talvez o maior, em Curitiba, num grande ato. Também, principalmente, organizado pelas centrais sindicais e pelos trabalhadores brasileiros, em busca também, não só da recuperação de direitos trabalhistas que estão ameaçados, mas também da justiça e democracia. Nós, que aqui em Santa Catarina, e também estivemos, nesse final de semana, no oeste do Estado, e, mais uma vez, no contato com as pessoas, a preocupação, principalmente, e uso a referência como 1º de maio, para citar isso, a preocupação com os empregos relacionados à agroindústria, em função do embargo promovido pela União Europeia, alguns frigoríficos brasileiros e especial catarinense, para exportação da carne de frango. Há uma grande preocupação nessas regiões onde existem esses frigoríficos, alguns já anunciando férias coletivas, como é o caso da BRF de Capinzal, outros não, esperamos que não chegue a esse ponto, mas, mais uma vez, nós estamos cobrando ação rápida, emergencial do governo brasileiro, para que possa, junto à União Europeia, esclarecer as questões e conseguir derrubar esse embargo, que, se permanecer, vai gerar muitos problemas, seríssimos problemas para a economia brasileira, para as famílias e para os trabalhadores, de maneira geral, que atuam na água indústria. Então, nada melhor do que uma ação concreta em função do 1º de maio, já que o presidente quis fazer uma ação às pressas lá no incêndio e não conseguiu fazer em função de ter sido escoraçado, praticamente, de lá pela população, pela sua alta rejeição. Quem sabe uma ação que poderia ajudar na sua popularidade era uma ação imediata na questão do embargo da carne de frango brasileira para a União Europeia. nós já falamos aqui na semana passada, os frigoríficos brasileiros têm a sanidade como uma questão muito presente, prioritária, e se houver alguns problemas pontuais, é aqueles que têm que resolver, mas, com certeza, não é o embargo, o prejuízo que isso está causando e causará à economia brasileira e, principalmente, às famílias, aos empregos das pessoas, é extremamente preocupante e exige, de fato, uma ação mais rápida do governo. Queria também destacar, senhor presidente, nós estivemos na quinta, no final da tarde, no município de Lindóia do Sul, nas comemorações do aniversário, estivemos também lá participando dos eventos, mas, antes disso, na condição de presidente da Comissão de Saúde dessa casa, fizemos uma visita ao hospital de Lindóia do Sul, o primeiro hospital catarinense a ser credenciado pelo SUS para cuidados prolongados. e, surpreendentemente, lá nós tivemos um retorno dos pacientes, de familiares de pacientes, de uma forma extraordinária, os elogios àquele hospital, a quem eu quero registrar aqui publicamente, a direção do hospital, as administradores, a sua equipe de funcionários, de colaboradores, em função do que eu vi, aquilo que conversei com pacientes que lá estão internados, cuidados prolongados, são pessoas que precisam de um longo cuidado de internamento, alguns até com dificuldade até de conseguir se recuperar, outros em processos de recuperação, mas é uma alternativa, em primeiro lugar, da viabilização desses hospitais quando se vocacionam para alguma área, como é o caso específico do hospital de Lindóia do Sul, e, em segundo lugar, uma prova de como o SUS pode e atende bem. Lá são, é um hospital, esse é um dado importante a ser trazido aqui, é um hospital particular, deputado Milton Schaeffer, não é um hospital filantrópico, é um hospital particular, mas 95% do atendimento deste hospital é pelo SUS. Então, é uma questão a ser reconhecida. Aliás, uma coisa importante para a gente ver aí pela frente, a questão tributária também, porque nós falamos e defendemos e temos que defender os hospitais filantrópicos que têm dificuldade de se manter, mas um caso como esse, um hospital de uma cidade pequena, que é particular, é bem verdade, mas 95% do seu atendimento é pelo SUS, também merece uma atenção especial, já que, como ele não pode receber emendas parlamentares em recursos, mas o Estado deveria analisar alguma questão em relação à tributação desses hospitais, no caso específico, que tem um largo atendimento do SUS, porque fazem um trabalho importante, eu queria registrar isso do Hospital de Lindóia do Sul. Muito obrigado, senhor presidente. Na sequência, o horário pertence ao PDT. Na sequência, ao PSD. Está inscrito para falar o deputado Darcy de Matos. Deputado Darcy de Matos, Vossa Excelência, está no horário do seu partido e Vossa Excelência solicitou. peço para alguém... Deputado Darcy de Matos, Vossa Excelência, vai abdicar do horário? Vai abdicar do horário do partido? Enquanto que o deputado está à procura do material, vamos diminuindo o seu tempo de 13 para 12 minutos. Com a palavra o deputado Darcy de Matos por até 13 minutos. Presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, telespectadores da TVA, ouvintes da rádio digital. Senhor presidente, eu quero saudar todos e falar aqui rapidamente de dois assuntos. Deputado Comim, deputado Kennedy, que bom ele ver aqui. Tenho certeza que o senhor vai se interessar pelos dois temas. Primeiro, deputado Kennedy, presidente Silvio, nós não vamos estar hoje, lamentavelmente, nem eu, nem o Kennedy, nem o deputado Silvio, talvez nem o Patrício, nem o Aguiar, na reunião das duas associações empresariais de Joinville e São Bento e de Campo Alegre em São Bento, que vai tratar da revitalização da 280 da Serra Dona Francisca. Porque nós temos compromissos aqui no Parlamento catarinense e, principalmente, porque nós estamos na iminência de votar a MP 220 hoje à tarde. SC 418. SC 418, Serra Dona Francisca. Então, nós pedimos desculpas à comunidade empresarial, mas, para fazer justiça, nós, no nosso mandato aqui, deputado Silvio, sempre intervimos junto ao governo para que pudéssemos ter mais recursos, para que pudéssemos ter mais atenção no que diz respeito a dar segurança a quem trafega na Serra Dona Francisca. Eu falava para o deputado Silvio há pouco, o fato novo é que, no ano passado, eu, como líder, fiz o meu trabalho, o deputado Silvio como presidente desta Casa também foi peça fundamental e nós aprovamos o projeto de lei do deputado Cobalchini, consignando 10% do IPVA de Santa Catarina para serem utilizados em melhorias das SCs do nosso Estado, nas rodovias estaduais. Isso significa em torno de 100 milhões de reais carimbado no caixa do governo, dinheiro vivo, cash, para que o DINFRA possa fazer esse trabalho, deputado João Amin, que nós estamos devendo para a comunidade catarinense. Segundo assunto, deputado Silvio DREVIC, nós marcamos uma audiência pública em Joinville que o deputado, o eminente deputado João Amin vai presidir na segunda-feira, 14 horas, na DR de Joinville. Vamos utilizar a estrutura da DR enquanto ela existe, porque me parece que ela está murchando a cada dia que passa. E aí eu tenho que elogiar o governador Pinho Moreira. Ele já acabou com 15, já demitiu mais quatro gerentes de cada ADR, deputado João Amin. Talvez, esperamos que até segunda-feira ela esteja com as portas abertas para nos receber em Joinville, para nós fazermos lá a audiência pública que trata do projeto de lei do governo Raimundo, que tramita na Comissão de Justiça, que regulamenta a região metropolitana de Joinville, Araquari, Garuva, Barra Velha, Barra do Sul, São João do Itaperu e São Francisco do Sul, e que cria a superintendência também da região metropolitana. Eu visitei todas as câmaras tratando do tema, deputado Silvio, e interagi com os prefeitos, mas fomos pegos de surpresa através do jornal A Notícia de Anteontem, onde, lamentavelmente, deputado Kennedy, lamentavelmente e estranhamente, o prefeito Dudel diz que é favorável, mas vazou na coluna do Jefferson Saveira, deputado Kennedy, que ele incluiu o pedido de retirada do projeto dessa casa para o governador Pinho Moreira, dentre as 30 reivindicações que ele vai apresentar ao governador, eu nunca vi um prefeito apresentar 30 pedidos, quando se apresenta 30 pedidos, os pedidos se perdem, normalmente é um, dois ou três, mas o prefeito Udo está inovando, me parece que vai apresentar, está no jornal, 30 pedidos ao governador Pinho Moreira, talvez porque o governador é do seu partido, talvez ele tenha direito de apresentar uma pauta um pouco mais extensa, exagerou um pouco, 30, eu nunca tinha visto isso, mas está lá na coluna do deputado, do Jefferson Saveira, e ali vazou o pedido de retirada do projeto de lei da região metropolitana do parlamento catarinense. Se isso acontecer, nós vamos lamentar profundamente e vamos cobrar do prefeito Udo, porque ele diz, em um local ele diz que concorda, e no outro ele diz que ele quer que o governo retire. Não entendo essa posição, porque a região metropolitana existe no mundo inteiro, no Brasil inteiro, nos grandes centros do Brasil, e se é bom para o Brasil, se é bom para a grande Florianópolis, que já existe em 2015, é bom também para a cidade de Joinville, e aí nós vamos manter a audiência pública, porque nós estamos fazendo audiência para debater, e se precisar, vamos fazer outras audiências. Agora, a retirada do projeto, nós não vamos permitir, não vamos aceitar, e vamos criticar duramente, porque essa é uma atitude contra o desenvolvimento planejado e sustentável da grande Joinville. Deputado Kennedy. Deputado Darcy, permita-me fazer uma parte da sua fala em relação a essa questão. Eu queria lhe dizer algumas coisas aqui. Primeiro, não dê bola ao que o prefeito Udo está falando, não dê bola, ele está totalmente desacreditado, então não se preocupa com o prefeito Udo está falando, ignora, ignora, a gente tem que fazer isso, porque um prefeito que não quer o desenvolvimento regional, ele só pode estar a gagar, então ignora ele, deixa ele, sabe? Ele está perdido, ele acreditava que ia ser candidato a governador, ele não consegue andar na rua, agora ontem viu ele lá na festa do trabalhador, ele entrou numa moto e colocou um chapéu de cornudo e está lá, ele está querendo aparecer, então deixa ele, ele acha que falando que vai retirar da pauta a região metropolitana, ele consegue botar uma notinha positiva no jornal, dizer que ele vai levar 30, aliás, 30 é 15 vezes 2, então talvez ele vai levar para o governador Pinho Moreira o 15 do Pinho e o 15 dele também dá 30, mas ignora o prefeito tudo, continua o seu trabalho, ele sempre, além de atrasar a cidade, envergonhar a cidade que a cidade está nessa situação, ele ainda tenta atingir os outros, então ele ainda não desceu do palanque ainda, ele não saiu, aliás, ele fica sempre em campanha política, então ignora, o Hugo já está a gaga, deixa ele de lado, a região metropolitana tem que seguir, aliás, o erro da região metropolitana foi do MDB, do ex-governador Luiz Henrique que extinguiu as regiões metropolitanas quando criou a Secretaria de Desenvolvimento Regional que eu fui extremamente contrário aqui e dizia que não tem nada a ver região metropolitana com Secretaria de Desenvolvimento Regional, então ignora o Udo, o Udo está a gaga, deixa lá, faz audiência pública sim, e depois outra coisa, um prefeito vai levar 30 pedidos para um governador, um governador dizendo que não tem dinheiro para nada, Joinville vai continuar não tendo nada. Obrigado pela parte, deputado. Obrigado, deputado Kennedy. Senhor presidente, eu desejo falar também rapidamente a respeito da medida provisória 220, deputado Gabriel, que deverá ou poderá ser discutida a sua admissibilidade no plenário na sessão dessa tarde. Deputado Milton Cheff, senhor que é da Comissão de Finanças. E eu faço aqui algumas observações. A primeira, o governo do Estado errou quando mexeu por decreto, deputado Gabriel, por decreto na ordem tributária, prejudicando os atacadistas e supermercadistas de Santa Catarina, setores importantes, tirando o regime especial desses segmentos. tramita na Comissão de Justiça uma proposta do deputado Milton Alves para que esse parlamento aprecie a possibilidade de sustar o decreto do governo do Poder Executivo que mexeu no regime especial dos atacadistas e supermercadistas de Santa Catarina. Segundo, deputado Parisotto, senhor que agora é com muita honra, cidadão joivirense, seja bem-vindo à nossa terra. Segundo, o governo mandou a MP 220 para o parlamento catarinense, Valduga, tentando retomar o regime especial para as atacadistas e supermercadistas e mexeu profundamente na ordem tributária, novamente, por MP, o que não é praxe, o que é um absurdo, e prejudicou profundamente setores que seguram a economia de Santa Catarina, como o varejo e, sobretudo, o setor têxtil, que é um dos setores que passou ao largo da crise em virtude dos regimes especiais, dos benefícios fiscais que o governo tem concedido a esse setor e a outros setores, o que é natural em todos os estados do Brasil. Muito bem. Primeiro, deputado Comim, o governo se utiliza numa medida provisória que, constitucionalmente, o governo só pode se utilizar se tiver o caráter de urgência e emergência. Urgência, objetivamente, nós podemos observar aqui que seria um caso de que o Estado teria um dano, deputado Rodrigo Minouto, senhor que é advogado, um dano irreparável para Santa Catarina ou uma situação econômica desastrosa para a ordem econômica do nosso Estado. Aí reside a urgência para justificar a medida provisória e emergência se justifica também se nós tivéssemos uma situação caótica ou de desorganização econômica do Estado, o que não é, porque, ao contrário, a economia com os benefícios fiscais, com os regimes especiais, estava andando tranquilamente, com normalidade. nós vimos retomando a receita do Estado, do crescimento do Estado, o último mês foi um dos meses que a receita foi positiva. Portanto, aí reside a fragilidade da medida provisória que mexeu na ordem tributária de Santa Catarina. Portanto, nós estamos esperançosos que nessa reunião, deputada Caminati, das 10h30 do governador Pinho Moreira com o presidente da FEComércio, Bruno Brighton, com o presidente da Fiesc, Glauco Corte, que o executivo e o setor produtivo possam buscar o entendimento, porque, se o setor produtivo não se entende com o poder executivo, cabe ao Parlamento resolver, mas eles estarão trazendo um problema grave para o Parlamento resolver. Isso não é justo, nem sempre a solução que nós vamos dar é a melhor solução. O ideal é o entendimento, deputado Silvio, do executivo com o setor produtivo. Esse é o ideal. E, portanto, nós estamos, eu estou particularmente, eu sou sempre do consenso, do entendimento, torcendo que o governador Pinho Moreira, que as duas grandes lideranças do setor produtivo possam ter juízo e possam retificar a MP220 para o bem da geração de empregos, para o bem da economia de Santa Catarina. Ouça o deputado Comim. Deputado Darcy, muito pertinente a sua colocação. Aliás, o governo, ele aparece perante a imprensa. Evidentemente, quando você fala em redução... Nós estamos no horário dos partidos, seu bloco progressista, PR e PSB, podemos conceder dois minutos com a concorrência do líder. Deputado Comim, com a palavra. Deputado Darcy, o governo aparece nas mídias sociais e nos jornais colocando a redução de alíquota. Isso realmente vem de encontro ao que o setor produtivo deseja, carece e precisa. Porém, nas entrelinhas, em situações atenuantes, há um engodo muito grande nesse processo. Tanto é que o setor de reciclagem, por exemplo, ele é severamente penalizado, o setor têxtil, sob pena de ocorrer uma invasão de divisa de capital e uma demanda de desempregos, que vai acontecer num breve espaço de tempo aqui em Santa Catarina. Por isso, há necessidade de ou o governo realmente busque o entendimento da situação, ou vamos derrubar essa medida provisória e o governo encaminhe um projeto de lei para que aí sim a gente possa discutir com todo o setor produtivo, junto com a Fiesc, um encaminhamento que possa vir de encontro e a convergência dos interesses da construção desse Estado. Obrigado, senhor presidente. Na sequência, antes, porém, pela ordem, deputado Rodrigo Minotto. Senhor presidente, bom dia a todos. Eu só queria aqui saudar e agradecer pela presença do nosso prefeito de Lebon Regis, Douglas Mello, juntamente com a sua esposa Adriane e as suas filhas Luísa e Eduarda, que nos acompanham no dia de hoje, e fazer o registro, que eu penso que foi o primeiro prefeito de Santa Catarina a fazer o pagamento da primeira parcela do déficit do terceiro salário aos seus servidores daquele município. Parabéns à administração municipal do município de Lebon Regis. Obrigado, deputado Minotto. Feito o registro, seja bem-vindo, prefeito, a esta casa. Na sequência, ao bloco parlamentar progressistas PR e PSB Podemos. Por até 11 minutos, com a palavra deputado José Milton Schaefer. Caro deputado Silvio, nosso vice-presidente desta casa, que preside esta sessão, senhores deputados, senhoras deputadas, até para a título de somar com o tema já trazido aqui da medida provisória provisória 220, que está impactando todo o meio econômico e também dos trabalhadores de Santa Catarina. Já foi tema aqui do deputado Neu de Sareta, agora do deputado Darcy de Matos. Nós acabamos de debater, de debatirmos na Comissão de Finanças, agora há pouco, a realização, na próxima semana, de uma audiência, não sobre a medida provisória, mais sobre essa questão tributária que está posta em Santa Catarina, para, através dessa reunião, termos condições. Essa reunião foi proposta pelo presidente da comissão, Marcos Vieira, e aprovado por todos os demais deputados, deputado Darcy de Matos. Na próxima semana, um encontro das lideranças, dos segmentos, tanto da FEComércio, como da Fiesc, como também dos trabalhadores de alguns segmentos, para debatermos as implicações, os pontos positivos e negativos dessa nova legislação tributária. Portanto, é importante que todos os senhores deputados tomem conhecimento, buscar informações para que possamos fazer da nossa legislação tributária um grande diferencial para o nosso desenvolvimento. É importante citar aqui que toda a política tributária atual foi construída ao longo do tempo e que mesmo no período de crise ainda sustentou o índice de empregabilidade de Santa Catarina é maior do que o Brasil. Nós temos hoje, o Brasil tem 13% de desempregados, Santa Catarina nós temos na faixa de 6%, 7%. A nossa economia do Estado, o nosso PIB, ele cresce mais que o dobro do PIB médio brasileiro. Isso mostra que a política tributária é nossa, ela não está de todo errado e que a ideia é melhorar. Por isso, a importância do debate, de troca de ideias, para se ver qual é o melhor caminho a seguir nos próximos passos aqui em Santa Catarina. Temos que ter sempre um foco no emprego, porque a melhor política social que um Estado pode ter é a de preservação e de abertura de postos de emprego. e aí a indústria têxtil, tanto do Vale do Itajaí como do Sul do Estado, ela segurou nesse período, mesmo com a grande crise econômica, um grande número de empregos, de empregabilidade e merece ser ouvida nesse momento pelo Poder Executivo, pelo Poder Legislativo, bem como também pela Secretaria da Fazenda, no sentido de que não seja prejudicado. nós sabemos que a política econômica do Brasil, com alguns países, entre eles a China, há alguns anos atrás, tinha causado praticamente decretado a falência da nossa indústria têxtil aqui em Santa Catarina. E foi graças a uma política de incentivos que ressurgiu este segmento e gerando muito emprego. Nós vivemos num momento em que as pessoas já estão perdendo emprego para a questão tecnológica, já estão perdendo emprego porque o Brasil, em função da sua política econômica errada no passado recente, causou um grande desemprego, um grande desarranjo na nossa matriz econômica. Estamos perdendo emprego pela competição. Não podemos criar uma legislação que não venha ao encontro da geração de emprego. Santa Catarina tem um povo trabalhador, mesmo com Estado pequeno, somos líderes na produção de alimentos e em diversos segmentos industriais e essa legislação preocupa a todos nós, principalmente porque ela veio para cá numa medida provisória, precisa ter um debate maior, o ideal fosse por um projeto de lei, para que todos os segmentos pudessem colaborar no sentido de aperfeiçoar. Obviamente que nós temos que buscar aqui proteger o emprego, proteger o empresário e reduzir, além da carga tributária, reduzirmos em Santa Catarina a burocracia. Nós temos essa casa tramitando, nos próximos dias será votado aqui um projeto de lei que pretende apoiar principalmente o microempreendedor individual no sentido de reduzirmos as taxas estaduais, já que a legislação federal prevê isso e Santa Catarina continua cobrando. Às vezes, uma pessoa que nem tem uma sede, o trabalho dele é um computador e ele tem uma empresa para poder tirar nota, foi esta a filosofia e legalizar, trazer ele para a formalidade, foi essa a filosofia quando o governo federal criou uma legislação de apoio ao microempreendedor individual. Aqui em Santa Catarina nós temos cerca de 370 mil empreendedores individuais e podemos ampliar isso, talvez dobrar esse número, mas mesmo a pessoa que trabalha sozinha, ela precisa tirar 4, 5 licenças estaduais, recolher taxa, recolher carimbo, uma burocracia enorme, sem uma justificativa lógica para tal. Por isso, nós temos um projeto de lei que já tramitou nas diversas comissões, deve vir a plenário na próxima semana para aprovação, para demonstrarmos aqui a adequação da lei estadual para o microempreendedor individual com a legislação federal. Por isso, diminuir taxas, reduzir burocracia para que o empresário possa se dedicar mais ao seu negócio, à sua criatividade para melhorar a competitividade do empresário catarinense, essa deve ser, mesmo de um projeto de lei pequeno, até a importância dessa medida provisória deve ser tema dessa debate. Não vejo uma lei mais importante do que essa em Santa Catarina. Torcer para que esclareça, sejam feitos os ajustes necessários e que Santa Catarina continue mantendo a sua receita, mas ao mesmo tempo também criando condições para que as nossas empresas possam competir em condições de igualdade. Particularmente, torço muito e fiz um estudo no início desse ano com relação ao setor arrozeiro de Santa Catarina. Nós temos um parque industrial aqui que é o dobro daquilo que nós produzimos. Nós trouxemos arroz do Rio Grande do Sul, beneficiamos e exportamos para alguns países e também para alguma parte do Brasil. Estamos perdendo competitividade, deputado Valdugo, agora para os produtores e também para os trabalhadores do Paraguai, para as empresas de lá. O arroz produzido em Santa Catarina, ele custa praticamente 9% mais caro lá em São Paulo para vender do que o arroz que entra através do Paraguai, do Mercosul e isso gera desemprego. Tem empresas catarinenses fechando aqui na região de Criciúma já fechou uma e levou o seu parque industrial para se beneficiar das questões fiscais do estado vizinho que é o Paraguai, desempregando ali cerca de 70 pessoas e ele hoje consegue vender o arroz em Criciúma num preço mais barato do que o engenho que está ali do lado. Por isso, é um segmento, essa questão tributária, a nossa legislação que foi feita do Mercosul há mais de 30 anos tem prejudicado, tem prejudicado o produtor de leite, tem prejudicado o setor agrícola, o trigo, o arroz e beneficiado alguns segmentos industriais. Então, o Brasil tem que ter uma compensação, uma legislação de retaguarda que compense alguns setores, talvez com incentivos fiscais, talvez não, mas que reponha, porque, caso contrário, daqui a alguns anos alguns segmentos vão desaparecer. nós incentivamos a produção, por exemplo, de conservas de palmeira real aqui em Santa Catarina, mas hoje é mais barato você trazer com todo o frete lá do Pará, vende aqui no Angelone, vende nas grandes redes de supermercados do Estado e aqui no Vale do Tijucas, aqui em Tubarão, nós temos grandes produtores que foram incentivados a plantar palmeira real, que é uma planta que melhora o solo, que protege o meio ambiente, que é sustentável e nós não conseguimos comercializar porque a nossa legislação tributária ela é desigual. Por isso, eu torço muito para que esse debate que nós vamos fazer aqui com relação aos temas da legislação tributária de Santa Catarina possa avançar e fazer justiça social com o empreendedor, com o trabalhador catarinense e também com o empresário, seja ele da área do comércio, do varejo, seja ele da área industrial ou da agropecuária nossa. Por isso, deputado Silvio, esta casa tem que se preparar para fazer um grande debate nos próximos dias para que essa medida provisória ou outra legislação possa vir a facilitar a vida dos nossos empresários, mas também do trabalhador. E, obviamente, que a preocupação trazida aqui pelo deputado Neudir Sareta com a questão da legislação, da questão dos nossos frigoríficos, vítimas aí de questões que não têm a feita. Nós temos todo um setor de fiscalização que não funcionou e agora quem tem que pagar a conta é o produtor de aves, é o produtor de suíno, é o trabalhador dos frigoríficos, porque o setor de fiscalização do Ministério da Agricultura cometeu um grande erro. Então, que se puna as pessoas que erraram, mas que não se sacrifique um setor. O Ministério da Agricultura errou quando reconheceu muito precipitadamente a questão sanitária, os erros da questão sanitária no Brasil, ele deu a deixa para que a Europa e outros segmentos pudessem, a partir dali, suspender o recebimento e os pedidos já feitos da nossa indústria do setor de proteína animal. Penaliza Santa Catarina, penaliza o trabalhador. Por isso, mais uma vez, é necessário criar uma legislação que desburocratize o setor produtivo, que desonere tributariamente, porque no Estado atual nós temos sim perdendo empresas aqui no Estado para outros países do Mercosul e também para outros Estados brasileiros. Quero aqui deixar a nossa grande preocupação e ressaltar a importância do debate do tema nesse momento que estamos vivendo, no momento pré-eleitoral, mas com foco na geração de emprego e também no empreendedorismo de Santa Catarina. Era isso, deputado Silva. Obrigado, deputado José Hamilton. Na sequência, o PMDB. Na sequência, o PSDB. Fim do horário que pertence aos partidos políticos. vamos para a ordem do dia. Pedido informação 63, deputado Serafim Venzão, solicitando ao secretário da Saúde informações referentes à realização de cirurgias eletivas. Em discussão, não haver quem queira discutir, em votação, quem tiver de acordo permaneça, como está aprovado. Pedido informação 64, deputado João Amin, solicitando ao governador do Estado informações referentes à extinção de cargos comissionados. em discussão, não haver quem queira discutir, em votação, quem tiver de acordo permaneça, como está aprovado. Pedido de informação 65, deputado Luciano Carminati, solicitando ao secretário de Infraestrutura informações referentes à vigência da Lei Estadual 17.278, 2017, que dispõe sobre embarque e desembarque de idosos, pessoas com deficiência e mulheres usuários do transporte rodoviário intermunicipal. Em discussão, não haver quem queira discutir, em votação, quem tiver de acordo permaneça, como está aprovado. Pedido de informação 66, deputado Rodrigo Minotto, solicitando ao secretário de Infraestrutura informações referentes à revitalização da rodovia Jorge Lacerda, trecho que liga os bairros Sangão, Capão Bonito e Verdinho, no município de Criciúma, a BR-101. Em discussão, não haver quem queira discutir, em votação, quem tiver de acordo permaneça, como está aprovado. Pedido de informação 67, deputado Rodrigo Minotto, solicitando ao secretário da Infraestrutura informações referentes à revitalização da rodovia SC-446, que liga os municípios de Forquilinha e Maracajã. Em discussão, não haver quem queira discutir, em votação, quem tiver de acordo permaneça, como está aprovado. Pedido de informação 68, deputado Rodrigo Minotto, solicitando ao secretário da Infraestrutura informações referentes à pavimentação da rodovia SC-445, trecho entre os municípios de Siderópolis, Uruçanga e Cocal do Sul. Em discussão, não haver quem queira discutir, em votação, quem tiver de acordo permaneça, como está aprovado. Moções, moção 99, deputado Luciano Carminati, manifestando ao governador do Estado e ao presidente da SIDASC, contrariedade à determinação de suspender as contratações dos aprovados no concurso da SIDASC. Em discussão, não haver quem queira discutir, em votação, quem tiver de acordo permaneça, como está aprovado. Moção número 100, deputado Luiz Fernando Vampiro, cumprimentando os soldados da PM, Lucas Luiz da Silva, Viana e Lucas Nunes Pereira, pela coragem e bravura no salvamento de vítima de afogamento em Balneário Rincão. Em discussão, não haver quem queira discutir, em votação, quem tiver de acordo permaneça, como está aprovado. Requerimentos, requerimento, a deputada Luciana Carminati, solicitando ao presidente do ETER, informações quanto à notificação das empresas concessionárias de linhas de transporte rodoviária de passageiros intermunicipais da vigência da Lei 17.278.2017, em discussão, não haver no que queira discutir, em votação, quem tiver de acordo permaneça, como está aprovado. Esta presidência comunica que defere os seguintes requerimentos, 343, deputado Padre Pedro Baldeceira, 344, deputado Carlos Tiodini, 346, 347, deputado Luiz Fernando Vampiro, 348, deputado Vicente Caropreso, requerimento 349, deputado Macio Sopelsa, esta presidência comunica que encaminhará aos destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações, 242, deputado João Amin, fim da ordem do dia, não havendo mais tempo regimental, esta presidência, antes de encerrar a sessão, convoca a outra ordinária para hoje, no horário regimental, está encerrada a sessão. Abertura, não é? Abertura, Abertura, Amém.